Hoje é um dia muito importante para a Nani Baby, porque nós estamos tendo a oportunidade de reinaugurar uma loja ampla, com mais espaço, aconchego para atender os nossos clientes. E eu estou com o coração repleto de gratidão por poder proporcionar esse momento para você, nosso cliente tão especial. Além das nossas lindas saídas maternidade de tricô, hoje a Nani Baby tem uma nova nova novidade para vocês. Nós iremos trabalhar também com enxoval, com produtos de alta qualidade e um detalhe, lindas pelúcias para decorar o quarto do seu bebê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí